Direto ao ponto com Augusto Nunes Hoje a bancada de entrevistadores é formada por quatro jornalistas Branca Nunes, diretora de redação da revista Oeste Cristina Grêmio, comentarista da Jovem Pan e colunista da Gazeta do Povo Fábio Zanini, repórter especial da Folha de São Paulo E Vitor Brau, apresentador do programa Os Pingos Os Is, aqui na Jovem Pan Nesta noite teremos uma entrevista com o general Augusto Heleno Ministro-chefe do Gabinete de Segurança Nacional e Institucional Que conversa conosco de Brasília Augusto Heleno Ribeiro Pereira é general da Reserva do Exército e ministro do Gabinete de Segurança Institucional Curitibano, em 2014, ele foi o primeiro comandante militar da Missão das Nações Unidas para a estabilização do Haiti Chefeando 6.250 capacetes azuis de 13 países O general Heleno também foi comandante militar da Amazônia e chefe do Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército No governo Jair Bolsonaro, ele ocupa um dos ministérios mais próximos da presidência Hoje ele está no Direto ao Ponto para conversar, entre outros temas, sobre a situação política do país O voto impresso auditável, a pandemia e a CPI da Covid General Augusto Heleno, muito obrigado pela aceitação do convite A expectativa era grande não só da minha parte, como dos espectadores Já temos quase 6 mil espectadores, já tínhamos 8 mil esperando o programa começar Então, muito obrigado Vamos tratar aí com toda a liberdade de vários temas Eu começo, general, perguntando como é que o senhor viu e vê a prisão do ex-deputado Roberto Jefferson Bom, antes de mais nada, boa noite Agradeço pela oportunidade Boa noite, Fábio Boa noite, Vitor Boa noite, Cristina Boa noite, Bianca É um... Pra mim é uma honra ser entrevistado por vocês Temos muita coisa pra conversar É uma entrevista num período difícil, viu, Augusto? Tem tanta coisa por aí Tem dúvida Vai ser agitado, mas vamos lá Bom, eu acho que a prisão do deputado Roberto Jefferson É mais uma das oportunidades que o Supremo Tribunal Federal Ele se excedeu um pouco nessa medida Porque esse tipo de prisão deve acontecer Quando houver realmente um processo jurídico Que condene o autor por qualquer dos crimes de difamação, calúnia Agora, ser preso apenas pela decisão monocrática de um ministro do STF Não é um quadro habitual E eu recebi de muitos juristas e gente que lida com direito em todos os níveis Que condenaram essa atitude Dizendo que ela não é Uma atitude absolutamente constitucional E prevista na lei Então eu acho que nós temos que manter O que a Constituição diz sobre liberdade de expressão E se quem se exceder nas palavras For julgado e condenado Tudo bem Mas uma condenação, uma prisão Sem prazo, inclusive E sem uma devida condenação Me parece um ato um pouco arbitrário General, o senhor acha que hoje o Supremo Tribunal Federal É um fator de insegurança jurídica? É difícil caracterizar o Supremo Tribunal Federal Como responsável por insegurança jurídica Mas nós estamos lidando com algumas atitudes Que fogem daquelas quatro linhas que o presidente tem se referido E que acabam nos colocando sempre em expectativa Quanto às atitudes do Supremo Tribunal Federal Principalmente aquelas que são tomadas em caráter monocrático E essas atitudes vêm acontecendo há algum tempo Posso citar assim as mais graves Por exemplo, a demissão do doutor Ramagem Da direção da Polícia Federal Até hoje não teve uma justificativa plausível A mesma coisa o ex-ministro Celso de Mello Que abriu, tornou pública Uma audiência que é confidencial E me pareceu na oportunidade que havia a intenção clara De colocar o presidente da República numa situação difícil Feliz ou infelizmente O tiro foi no pé dele Porque a popularidade do presidente cresceu naquela época Pela sua maneira de ser, pela sua sinceridade O próprio palavreado que muitas vezes é condenado por ser pesado Mas é o jeito dele E a gente precisa de gente autêntica na política Não podemos ter políticos que constantemente medem cada palavra que dizem E muitas vezes essas palavras não são verdadeiras Eu acho que, nesse aspecto, eu acho que nós podemos evoluir um pouco Nós podemos ter alguma evolução em termos de buscar os limites constitucionais Isso tem sido falado por muita gente Que o Supremo tem extrapolado os limites previstos na Constituição E certeza que pode ser involuntário Mas pelo cabedal que todos eles têm Pelo notório saber jurídico que devem possuir até por determinação constitucional Eu acho que eles precisam dar um pouco mais de atenção a esses limites Branca Nunes General, em entrevista ao Oeste, na véspera da prisão O ex-deputado Roberto Jefferson afirmou que o presidente poderia recorrer ao artigo 142 da Constituição Por exemplo Eu queria saber se existe a possibilidade de intervenção das forças armadas na política nacional Branca, Branca Branca, eu sinceramente, na situação atual, não acredito que vá haver intervenção das forças armadas Estão acontecendo provocações de uma parte e de outra parte Isso não é aconselhável, uma vez que isso cria um clima tenso entre dois poderes e entra ainda o legislativo como mais um complicador aí nessa relação Então eu acho muito importante que nós busquemos um ponto de equilíbrio e que nós tenhamos a preocupação de não cometer excessos Nenhum dos poderes e acho que para a opinião pública, pelo que ela tem se manifestado Há uma certa concordância sobre esse papel do judiciário que tem colocado as coisas numa tensão ainda maior Mas não acredito em intervenção no momento Essa intervenção poderia acontecer num caso muito grave Discordo até das considerações que fazem sobre o 142, acho que o artigo é bastante claro Basta ler com imparcialidade Mas não acredito que ele venha a ser empregado Na situação atual eu espero que não seja empregado, que não precise ser empregado jamais Cristina Grêmio General, boa noite, prazer em conversar com o senhor Queria continuar nesse assunto porque é um assunto que ainda está na boca do povo, digamos assim Sempre surgem esses pedidos para que o presidente acione o artigo 142 Toda vez que algum ministro do Supremo extrapola ali as suas funções, intervém em outros poderes Ou tem algum ato que vai contra o que está escrito na Constituição E infelizmente isso tem sido muito recorrente O senhor disse aí que não acredita que esse artigo 142 venha a ser utilizado Mas que ele existe lá de forma clara, dando às Forças Armadas uma espécie de poder moderador Se fosse necessário o uso desse artigo, é claro para os militares de que forma ele seria utilizado? Porque para a população isso não é É uma dúvida sempre muito grande, as pessoas falam muito, mas ninguém sabe muito bem Como as Forças Armadas fariam alguma interferência se fosse necessário Olha, eu sinceramente não acredito que se tenha um planejamento anterior quanto a isso Nós temos participado de algumas intervenções, Cristina, que são por razões diferentes E que tem que ser um planejamento realizado de acordo com a situação Então o artigo 142 não diz quando é exatamente que as Forças Armadas devem intervir Mas colocam que é uma intervenção que acontece por necessidade de manter a tranquilidade no país E pode acontecer em qualquer lugar Então não há um planejamento anterior Nós teríamos que ter muitos planejamentos para conseguir um país desse tamanho Ter situações criadas para todas as ocasiões Mas o que parece é que o ideal é que isso não venha a ser utilizado O que sem dúvida é um artigo que coloca as Forças Armadas como Muita gente diz que não é esse poder moderador Agora recentemente o ministro Fux disse textualmente que não acha que seja um poder moderador Mas para muita gente é um poder moderador Já começa daí a divergência em relação a esse emprego das Forças Armadas Então o que a gente tem que torcer é para que ele não precise ser empregado Porque será um emprego inédito e com todas as circunstâncias desse ineditismo Então eu acho que nós temos que torcer e buscar equilíbrio, buscar bom senso Para não precisar utilizar o 142 Fábio Zanini Boa noite, general Eu vou ter que continuar nesse tema porque não ficou claro para mim ainda O senhor acredita que o 142 seja um poder moderador ou não? E o senhor quando diz que o ideal é que ele não precise ser usado O senhor está admitindo a hipótese de que ele poderá ser usado em alguma circunstância? Bom, se ele existe no texto constitucional É sinal que ele pode ser usado Senão não estava na Constituição Se ele não fosse para ser usado A Assembleia A nossa constituinte que escreveu a Constituição Federal Ela tem que ser chamada e perguntar Bem cá, por que se colocaram isso aqui? Que a intenção clara parece ser essa Quanto a ser poder moderador Isso é muito discutível Existe uma parte dos juristas que acham que é poder moderador Nós tivemos recentemente a posição do presidente do Supremo Tribunal Federal Dizendo que não é poder moderador Então, de acordo com a ocasião que isso vier a acontecer E tomara que não aconteça, eu insisto Nós temos que verificar qual será a atitude desse poder moderador Uma vez que o nome está dizendo Poder moderador é para moderar uma situação de crise E que os poderes têm que retomar a sua posição no cenário nacional E serem devidamente limitados e respeitados entre eles Eles têm que manter o respeito entre eles E se limitar às suas atribuições constitucionais Vitor Brown General, e havendo esse acionamento Para manter o tema que os colegas trouxeram Havendo, na hipótese de haver esse acionamento do artigo 142 Qual seria a posição das Forças Armadas na leitura do senhor? Isso teria adesão das tropas? Isso é muito difícil de caracterizar isso O que existe de concreto, que está escrito na Constituição Federal É que o presidente é comandante supremo das Forças Armadas A partir daí, nós vamos chegar a conclusões Se as Forças Armadas cumprirão ou não essa determinação constitucional Eu acho que a gente tem que tratar a Constituição Como um livro de orientação que merece ser seguido E desde que não haja mudança, ele tem que ser considerado Não tem que ficar ao sabor de interpretações As interpretações são válidas do ponto de vista jurídico Mas ela não pode ser jogadas Agora vamos pensar assim, agora vamos pensar assim De acordo com o convencimento e a ideologia de quem analisa Então, o que está escrito é isso Que o presidente da República é o comandante supremo das Forças Armadas Se chegar a uma situação que decida, estando no poder, empregar as Forças Armadas O que se espera é que as Forças Armadas cumpram as ordens do presidente da República E o pessoal só imagina em golpe, tomada do poder Nós temos outras situações que exigem a intervenção das Forças Armadas Ninguém caracteriza como poder moderador, nada disso Mas nós já tivemos sublevações de polícias militares Nós já tivemos necessidade de garantia da lei e da ordem em áreas enormes Como aconteceu na Amazônia recentemente Onde esse poder moderador é exercido Então, não há nenhuma estranheza nisso aí Não, isso aí está perfeitamente dentro das missões das Forças Armadas General, existe alguma semelhança entre uma intervenção desse tipo do Exército No artigo 142, com alguma semelhança entre isso e a missão da ONU O que o senhor comandou no Haiti, o papel desempenhado pela missão lá no Haiti Olha, Augusto, eu nunca tinha parado para pensar nisso Mas realmente há uma semelhança Porque no caso, por exemplo, o Haiti não dispunha de Forças Armadas Os próprios Estados Unidos, no final de uma das missões Ele extinguiu as Forças Armadas haitianas Então, esse possível poder moderador não existia Então, quando o governo do presidente Aristide Entrou numa crise praticamente insolúvel E o Haiti estava caminhando celeremente Uma guerra civil de consequências imprevisíveis A ONU decidiu primeiro empregar uma força de intervenção Onde empregou os marines norte-americanos Um contingente chileno Um contingente francês E uma aviação canadense Aviação de helicópteros canadenses E conseguiu segurar esse movimento inicial E não deixou que fosse deflagrada uma guerra civil muito ativa Quer dizer, foi de pequenas proporções a guerra civil Mas tinha o problema dos ex-militares Que poderiam participar dessa guerra civil Estavam armados Isso é outra coisa interessante As Forças Armadas haitianas, quando foram dissolvidas Os seus integrantes levaram para casa O armamento que possuíam Então, na hora que resolveram se rebelar Contra o presidente Aristide Eles tinham esse armamento como eles Então, não era uma força desarmada Foi o primeiro problema sério que nós tivemos que enfrentar Foi procurar neutralizar os ex-militares E conseguimos, graças a Deus, em pouco tempo Chegamos a uma situação onde ficou comprovada O melhor equipamento, o melhor preparo A nossa consideração para com os ex-militares haitianos Tivemos alguns conflitos A libertação de duas delegacias Com morte de soldados da Força de Paz Mas chegamos num acordo que os militares Depuseram as armas E resolveram viver pacificamente no Haiti Então, aí nós passamos a combater as Ganges Foi bom porque tinha Era menos um problema A pacificação das ex-forças armadas Mas, na verdade Essa falta de um poder moderador Na maioria das vezes Chegou a essa conclusão pela ONU Eu preciso de uma força de paz Que leve ao país Essa tranquilidade Pacifique os lados que existirem E poder progredir em alguma direção Que seja factível Isso, por exemplo, aconteceu Muitas vezes com a Força de Paz Atuando desarmada No caso do Haiti, não A Força de Paz atuou pelo capítulo 7 Do regulamento lá das Nações Unidas E o capítulo 7 é para Força Armada Tem direito de fazer uma série de intervenções Que não são permitidas no capítulo 6 Então, foi uma situação especial Onde se admitia Que existissem confrontos Para chegar à situação de paz Branca General, as Forças Armadas Elas estariam preparadas materialmente Para cumprir o artigo 142 Num país do tamanho do Brasil Olha, Branca Eu acredito que sim Porque as Forças Armadas Até hoje Elas cumpriram Todas as missões Que lhes foram destinadas E Tem uma preparação Muito boa Preparação essa Que foi demonstrada Já em várias ocasiões Nós já participamos De várias missões de paz De características Completamente diferentes Participamos da Segunda Guerra Mundial Em outra Lógico, em outra época Mas as Forças Armadas Nunca Deixaram de ser adestradas Quanto ao material Que as Forças Armadas Dispõem Ele é um material Logicamente Para enfrentar Uma grande potência Nós vamos ter Uma séria desvantagem Mas para atuar Na garantia Da lei e da ordem É um material Perfeitamente compatível General, o senhor mencionou Agora há pouco O ex-ministro do STF Celso de Mello E eu lembrei Que na semana passada Um outro pedido Envolvendo o então Ministro Celso de Mello Saiu uma decisão Em relação a um fato Que envolveu o seu nome O então ministro Celso de Mello Tinha anunciado Que poderia pedir A apreensão Do celular Do presidente Da república Isso foi em maio Do ano passado O senhor deu uma declaração Foi considerada Meio polêmica Na época Dizendo que isso Poderia provocar Uma enorme instabilidade Entre os poderes Com o poder judiciário O que foi considerado Falta de ética O deputado Ivan Valente Do PSOL Entrou com um processo No conselho de ética E pediu que o senhor Fosse julgado Por conta disso E na semana passada Saiu a decisão O senhor foi absolvido Como é que o senhor Acompanhou esse processo E recebeu essa notícia Do arquivamento Bom, primeiro Eu recebi Estupefato A decisão Do ministro Celso de Mello Porque o ministro Do Supremo Tribunal Federal Decidir Aprisionar O celular Do presidente Da república Ele perdeu um pouco A noção Da sua Capacidade E do que Significa o presidente Da república Para o país É a maior autoridade Eleita do país Então Na verdade Eu fiquei Completamente Atônito Com aquela decisão E cheguei A conclusão Que como ministro Chefe Do gabinete De segurança institucional A segurança institucional Estava seriamente Ameaçada E foi isso Que eu coloquei Na nota que eu fiz Nenhuma Não houve Nenhuma malcriação Nada Apenas eu disse O seguinte Tomar Se apoderar Do celular Do presidente Da república É uma atitude Extrema Que não tinha Uma justificação Uma justificativa Plausível E que só podia ser Para gerar Insegurança Institucional E Agravar A relação Entre os dois Poderes Eu resolvi Assumir a responsabilidade De responder Aquela insinuação Celso de Mello De que o celular Do presidente Poderia ser apreendido E as atuais Notícias crime Contra o presidente Por parte de outros ministros Realmente Desacerbada Só que no final Mostraram ao povo brasileiro Que ele pensa Primeiro no Brasil Pensa nos brasileiros O palavreado dele Pode não ser Absolutamente Freirístico Vamos usar um termo Que não existe Não é um palavreado De freira Mas É um palavreado Que é o dele Ele foi eleito Com cinquenta e poucos Milhões de votos Para ser autêntico Ele é autêntico Quando precisa Então essa decisão Já foi uma decisão Bastante arriscada Porque Poderia Acontecer Da presidência Dizer Não tem A fita Nós jogamos fora a fita E aí Vai fazer o que Então são coisas Que é preciso Que as decisões Antes de serem tomadas Sejam pensadas Para evitar Atritos Nesse porte E tem que ser Imparciais Tem que ser decisões O próprio Ministro Celso de Mello Já havia dado Declarações Sobre o presidente Da república Que poderiam gerar Até uma Arruição de suspeição Por favor Fábio Obrigado Eu queria mudar Um pouco de assunto General Fazer uma referência A quando o senhor Fez aquela paródia Da musiquinha Se gritar Pega ladrão Não fica um meu irmão O senhor Cantou Se gritar Pega o centrão Não fica um meu irmão Isso foi Durante a campanha De 2018 Ficou famosa Essa musiquinha O senhor agora Está num governo Que está cheio De ministros Do centrão Vou citar alguns Ciro Nogueira Da Casa Civil Flávia Arruda Da articulação Política Fábio Faria João Roma E tantos outros Queria perguntar Queria perguntar Para o senhor O seguinte O senhor Já teve a oportunidade De se explicar Para esses ministros E até se desculpar Para esses ministros E pergunto também Se o senhor se arrepende Daquela musiquinha Se o senhor muda de ideia Olha Não me arrependo Estão Trazendo esse assunto Para uma época Completamente diferente A musiquinha aconteceu Na campanha Presidencial Durante uma convenção No Rio de Janeiro Onde a propaganda Do presidente da república Tinha que acontecer Era livre Precisava enfrentar Os adversários Na medida do possível E eu aproveitei Um pensamento De muitos jornalistas E não tenho Nenhuma intenção De ser Zeca Pagodinho Estou muito longe disso Mas eu quase Estou quase gravando um CD Porque o pessoal Está tão apaixonado Por aquela bobagem Que é uma coisa boba Uma coisa Absolutamente eventual E transformaram isso Num cavalo de batalha Bom O presidente Tem todo o direito De buscar A governabilidade E os políticos Que ele tem procurado Trazer para o governo E dos quais Ele se aproximou São políticos Que podem dar a ele Essa governabilidade Não adianta Ele sair brigando Com todo mundo E não governar Não conseguir fazer passar Nem brigar de calo Como aconteceu Com o Jânio Quadros O Jânio Quadros Um dos motivos Da renúncia dele Foi que ele não conseguia Passar nada no Congresso Nem briga de galo Nem o slack Dos funcionários públicos Então chegou um ponto Que ele falou Que eu vou renunciar E previu outra coisa Não aconteceu Ele acabou Quebrando a cara Então eu acho Que essa Essa negociação Esse Esse relacionamento Do governo Com o Congresso Ele é fundamental Ele é fundamental E não é Pela escolha de nomes Que vai se caracterizar Em determinado setor Do Congresso Isso aí foi batizado Na época Nós estamos já Três anos depois É outra situação Os políticos Muitos políticos Na época De centro Foram mudados Não foram eleitos Então isso aí É mais do que normal Dentro da política Não é uma Uma novidade Nenhuma excentricidade Isso aí está tudo Dentro desse Grande ambiente político Onde essas negociações São costumeiras O senhor cantaria de novo Essa musiquinha Viral Na eleição No ano que vem Não interessa Interessa cantar Essa musiquinha foi cantada Aproveitando a oportunidade De uma convenção Onde As colocações Eram feitas Na busca de votos Coloquei sem nenhuma E na época Coloquei sem Sem intenção De ofender ninguém Por isso eu não pedi desculpa A ninguém Acho que não é o caso De pedir desculpa Mas a sua A opinião do senhor Sobre o Centrão Mudou, general? Não É preciso Que a gente Tenha uma opinião Individualizada É difícil A gente fazer Uma opinião Que seja Uma Vamos ver Vamos dizer que Alcance Todos os parlamentares Alcance Um grande grupo De parlamentares A minha opinião Hoje do Centrão É Se é que existe Essa conotação De Centrão O Brasil Precisa De uma política De centro Não pode ser Uma política Radical de direita Muito menos Muito, muito menos Radical de esquerda Então Existir Um grupo De políticos Que sejam De centro É importante Para a política brasileira Importante Para esse equilíbrio No poder Mas, general O senhor disse Que é um momento Diferente Mas, o próprio Presidente Bolsonaro Concedeu uma entrevista Recentemente Comentando justamente A nomeação do senador Ciro Nogueira Para ministro Da Casa Civil E o próprio Presidente Bolsonaro Disse que, na verdade Ele é do Centrão E que ele sempre foi Do Centrão Ele sempre integrou Esses partidos O senhor não vê nisso Uma contradição Entre o que era O discurso de campanha O discurso Que o senhor vocalizou Quando cantou Aquela paródia E o que se tornou A realidade Nesse momento atual Do governo, ministro Esse carimbo De Centrão Ficou Mas não quer dizer Que todos eles Tenham Aspectos negativos Tem muitos Que são A maioria Deve ser Gente que Está preocupada Com o futuro do Brasil E é preciso A aliança É necessária Ou então Você não governa Isso é evidente O ministro Ciro Nogueira Não o conhecia É um homem Extremamente equilibrado O discurso De posse dele Foi uma ódio A moderação Ele pregou A moderação Disse que estava Aqui Para ser Um moderador Então A personalidade Dele de político É uma personalidade Necessária Dentro do quadro Político brasileiro Principalmente hoje E eu tenho Tido Um relacionamento Muito bom Com o ministro Ciro Nogueira Então isso aí Acontece Não é uma coisa Que é a primeira vez Que acontece Não Inclusive os políticos Estão acostumados A esse tipo De atitude Eu estou muito Menos acostumado Pelo fato de ter sido Militar 45 anos Eu tenho muito Menos flexibilidade Do que eles Então eles São flexíveis Nesse aspecto E fazem muito bem O seu Nós precisamos De políticos Flexíveis Que sejam capazes De mudar A sua posição De acordo Com a necessidade Do país E o senhor Considera o presidente Bolsonaro Então um político Flexível General? Olha Pelo que a imprensa Que é contra ele Coloca Ele não tem Nenhuma flexibilidade Mas na opinião Daqueles que Estão Do lado dele Trabalhando com ele Quem não tem Flexibilidade É a imprensa Porque Uma boa parte Da imprensa Só publica Coisa ruim Eu às vezes Abro Alguns desses Jornais De radical Oposição ao governo Fico impressionado Como eles conseguem Esconder Tudo de bom O governo Bolsonaro tem feito Muita Mas muita Coisa E existem Órgãos de imprensa Que anunciam Coisas que Não interessam As coisas boas Jamais são anunciadas E um dos exemplos É uma vez Que o presidente Saiu lá em Guarujá De lancha Lá E Mergulhou E um jornal Botou na manchete Presidente Mergulha em Guarujá Sem máscara O cara quer que o presidente Mergulha de máscara Então As coisas assim Radicais ao extremo Não levam a nada Porque Vão Corrompendo As opiniões Vão colocando As pessoas Num cipoal De contradições Isso não é bom Não Eu gostaria De uma imprensa Mais imparcial Pelo menos Uma grande parte Dela imparcial Como sempre foi A imprensa brasileira Sempre foi Já sempre teve os dois lados E hoje A imprensa brasileira Pou a parte dela A parte maior A grande maioria Da imprensa brasileira É absolutamente Parcial Não é o apego Não é o apego Não é o apego A notícia É o apego A massacrar O presidente Da república Como se houvesse um complô Não interessa Vamos massacrar O presidente Da república Que esse é o nosso objetivo A gente tem percebido Isso na imprensa General O que que o senhor Acha Por exemplo Que a imprensa Deveria ter noticiado Que aconteceu Algo que tenha sido Feito pelo governo E que o senhor Esperaria ver Na manchete Ou na primeira página E também Qual é a sua avaliação Do governo Bolsonaro Até agora Que estamos completando Dois anos e meio Já passamos De dois anos e meio Olha Augusto Eu acho que Uma das coisas Fundamentais Eu vou ter que ser breve Porque o governo Fez muita coisa Então eu vou ser muito breve Por exemplo O avanço Do agronegócio O agronegócio Hoje É uma parte Fundamental Do PIB brasileiro Teve um avanço Tecnológico Em que há uma redução Da área plantada E uma evolução Enorme No quantitativo Do que é produzido Isso é uma coisa Sensacional Hoje o Brasil Ele alimenta Mais de um bilhão De pessoas no mundo É um dos responsáveis Pela segurança alimentar De alguns países E isso se deve Muito ao governo Bolsonaro Que superou Vários obstáculos E conseguiu Manter Esse crescimento Durante a pandemia O Brasil Tem vários recordes A serem batidos No agronegócio Mesmo com a geada Que vai ser muito Prejudicial Nós vamos Bater recordes Que ninguém esperava Nos números Do agronegócio Desse ano O presidente Tem levado Ao nordeste Obras E não é só Obras de infraestrutura Depois eu vou falar Da infraestrutura Mas tem levado Ao nordeste Obras Fundamentais Já entregou Inúmeras casas Do programa Minha Casa Minha Vida Não tem problema O nome do programa Ter vindo De outro governo Não tem problema Muitas obras Terem sido Abandonadas Pelos outros governos Ele não faz questão De Não tem Nenhuma restrição A terminar Uma obra Começada Com dinheiro Público E que Ele não Não é porque Outro governo Que começou Que ele não vai terminar Transposição De São Francisco É uma obra essencial Para o nordeste Não dá mais Para se admitir No século 21 Nós vemos Aquela cena Do velhinho No nordeste Com seu bodezinho Do lado Morrendo de sede E ele abandonado No meio De uma plantação Ressecada Porque não tem água No século 21 Isso é inconcebível Então tem que se terminar A transposição De São Francisco Isso tem sido Buscado ardentemente Por esse governo E muita gente Que nunca viu Água na torneira Está vendo Água na torneira No nordeste Criou-se um programa De pipa No nordeste Que Muitos Viram Isso aí Uma forma De ganhar dinheiro Comprar 2, 3 caminhões Pipa E Abastecer Na hora Que dificultava A chegada De água No nordeste O camarada Vivia de abastecer Ora Isso Não se pode Justificar Em 2021 É inadmissível A série De obras Que são feitas Pela infraestrutura Do ministro Tarcísio É sensacional É uma série De obras Que são Indispensáveis Para o país Ele está retomando A malha ferroviária Não se vê E não se vê Uma notícia No jornal Já fez Algumas concessões Altamente Compensadoras Para o Brasil Então Isso não é noticiado Não é noticiado Por exemplo O lucro Que as estatais Estão causando Eu vi críticas Até hoje mesmo Comparando Fazendo Umas citações Do Paulo Guedes Com o presidente Sobre privatização Não sei o que Claro O presidente Não é Um liberal Do nível Do Paulo Guedes Então é natural Que eles discordem Em alguns pontos De vista De privatizar Não privativo Isso é muito bom Para o país Que isso seja discutido Amplamente discutido E o Paulo Guedes É um liberal Vamos dizer aqui Entre aspas Radical Ele por ele Liberava tudo Mas as nossas estatais Que foram Não foram pouco Eu vou falar Furtadas Não foram pouco Furtadas Nos últimos governos Não Foram muito Furtadas Muito Então Itaipu Por exemplo Que estava ali No limite De começar A dar prejuízo Financeava Algumas coisas Que não tinha Menor justificativa E hoje em dia Simplesmente Investiu 2 bilhões E 500 milhões No ano passado Naquela área Toda ali Do Paraná Itaipu Favoreceu Todos os municípios Daquela área E graças A Itaipu Se estendeu A pista Do aeroporto De Foia do Iguaçu Se construíram Se está construindo Mais duas pontes Para a Argentina Pontes que serão Muito favoráveis A nossa troca Comercial Com a Argentina Então Isso aí Correios Estava dando prejuízo E muito prejuízo A falência Dos fundos de pensão Uma coisa seríssima Os fundos de pensão Estão sendo recuperados Então são coisas Que merecem notícias E que não são Jamais Anunciadas Nem pensadas Pela imprensa Ignora Simplesmente Isso tem que ser ignorado Porque senão Vai favorecer O governo Bolsonaro General Eu queria voltar Só um pouquinho Ao assunto anterior Que é A gente teve A prisão Do jornalista Oswaldo Eustáquio Do deputado Daniel Silveira E agora Do ex-deputado Roberto Jefferson Que é presidente De um partido Qual é Qual é o caminho Qual é a solução Para que a situação Não piore Então Na opinião O senhor Acho que a primeira coisa É respeitar As leis Se o camarada Se ceder Na expressão Ele viola A liberdade de expressão Tem um corpo jurídico Que está perfeitamente Preparado Para ir para cima Desse sujeito E colocá-lo na cadeia Se for por causa disso Eu por exemplo Já fui ofendido E uma das ofensas É extremamente grave E é maledicente E é Lamentável É dizer que eu fui genocida No Haiti Isso é uma mentira Deslavada E eu já apresentei A quem Apresenta contra mim Essa denúncia O Ofício Do Kofi Annan Pedindo a minha permanência No comando Do Eu já estava lá Um ano e quatro meses Já tinha estourado Quatro meses Do meu contrato E o Kofi Annan Pediu ao Ministério Da Defesa do Brasil Que me mantivesse No comando da Força de Paz E por uma razão Principalmente Porque eu precisava Voltar ao Brasil Que não conhecia Nem meu último neto E achava Que a missão Deveria ser renovada A cada ano Foi por isso que eu saí Eu vou ao Oeste A qualquer hora Ando dentro De esse Tessolei E duvido Que eu tenha Qualquer ofensa Do povo haitiano E fui ofendido E não acontece nada Com ninguém Então É o tal negócio A liberdade de expressão Ela é um dos trunfos Da democracia Que não pode É ter liberdade de expressão Para uns E não ter para outros Então se É para pegar Por liberdade de expressão Eu já vi gente aqui Pregar Revolta armada Já vi gente Pregar invasão De fazendas E não acontece nada Sai dali Com um ar de Vitorioso Como se nada Tivesse acontecido Então o que é preciso É esse equilíbrio Então não pode ter Conotação ideológica Na cúpula dos poderes Não pode ter Conotação ideológica Que é difícil Para controlar Isso aí Então são determinadas Coisas que A gente tem que ser Muito leal Ao que está escrito No papel Que tem na lei Então prender O jornalista Eustáquio Prender O deputado Daniel Tinha que ser Está bem Quer prender O deputado Daniel Tem imunidade parlamentar Tem que ser respeitado Para ele ser preso Precisa passar No código de ética Então mas e quando O próprio Quem deveria Defender a constituição Que não está Cumprindo a constituição Que se pula Dentro da lei O que não pode É ter uma Uma prisão Monocrática Porque o camarada Achou que aquilo ali Tem que ser punido Mas por que não Punir os outros Porque os outros Eles estão Cumprindo a lei E nesse aí Resolveram se ofender E prender o camarada Não está dentro Do que está previsto Na lei Então o que tem que fazer É o que está previsto Na lei Tem que cumprir a lei É só isso É cumprir a lei Se tiver que prender O cara 10 anos Prenda depois de julgar 10 anos de prisão Pronto General As coisas tem acontecido Aí Tem acontecido Parmaridades É só pensar No Paraná General Tem uma Última pergunta Do primeiro bolo Perfeito É rápida a minha General Há uma questão Que fica no ar Ficou no ar Desde a derrota Do voto impresso Na Câmara Na semana passada Que é se o presidente Bolsonaro Vai respeitar Uma eventual derrota No ano que vem Nesse sistema Eletrônico Que nós temos Atualmente Queria que o senhor Perguntava para o senhor Isso então Bolsonaro Bolsonaro Caso perca a eleição Do ano que vem Nessa hipótese Vai respeitar o resultado Ele já disse Que se O voto For Absolutamente Confiável Que ele Diz adeus Vai embora Vamos falar Augusto Já que esse É o último Vamos deixar para falar Do primeiro bloco É Mas vamos deixar para falar Sobre voto impresso No segundo bloco Que eu vou me estender Um pouquinho mais Perfeito Então agora A senhora Interrompe Eu tenho certeza Que ele vai cumprir Perfeito Direto ao ponto Com Augusto Nunes Depois de vencer Seus concorrentes Nos comparativos De qualidade e tecnologia E atingir O expressivo número De 20 mil compradores 100% satisfeitos O Tiggo 5X Turbo Concorre ao mais importante Prêmio que um carro E seus compradores Podem receber O prêmio de SUV Mais valorizado do mercado No mais importante estudo Realizado no Brasil 7 horas em ponto Repita 7 horas O jornal Que faz história no Brasil Chega agora A sua TV Jornal da Manhã De segunda a sexta Também no History Channel Das 7 às 9 da manhã Para tudo Terça-feira É dia de clássico Choque Rei Pela Copa Libertadores E aqui na Jovem Pan Você não vai perder Nenhum detalhe Uma das grandes rivalidades Da América Palmeiras e São Paulo Se enfrentam às 21h30 Pelo jogo de volta Das quartas de final Da Copa Libertadores Você acompanha No canal do Youtube Jovem Pan Esportes E Panflix Palmeiras e São Paulo Fica o convite pra você Vem com a gente Notícias Notícias Política Esportes Tecnologia Entretenimento E muito mais No APP News Jovem Pan Você escolhe somente os assuntos De seu interesse E recebe notificações Mais em tempo real É a notícia direto Na palma da sua mão Com leitura fácil E resumida Baixe já na sua loja De aplicativos APP News Jovem Pan É grátis Panflix É grátis Baixe E você pode acessar Do seu celular Computador Ou tablet Jovem Pan A rádio que virou TV Na palma de sua mão Direto ao ponto Com Augusto Nunes Estamos de volta Com o segundo e último bloco Da entrevista Com o general Augusto Heleno General O senhor falava No final do Primeiro bloco Que gostaria De tratar Da questão Da urna Eletrônica E do voto auditável Como é que o senhor recebeu Não a derrota Porque a maioria dos deputados Aprovou Como é que o senhor recebeu A impossibilidade De se conseguir A maioria necessária Para a adoção Do voto Impresso auditável Olha Augusto Eu até agora Não entendi Por que o ministro Barroso Se apegou Tanto A essa tese De não aceitar O melhoramento Da urna Alguns alegam Que o presidente Não apresentou Provas O próprio Alexandre Garcia No dia seguinte Fez um comentário Muito interessante Que Muitas vezes Na justiça A soma dos indícios Constitui prova Mas eu não vou entrar Nesse mérito Porque é muito complicado Mas eu não entendi Até agora Por que o ministro Barroso Não abre mão Das suas convicções E permite Que haja Melhoramentos Na urna Ele inclusive Foi incoerente Porque essa semana Ele falou em melhoramentos Na urna Em aceitar Melhoramentos Na urna Eu dou o exemplo Do VAR No futebol Quando o VAR Apareceu no futebol Todo mundo Meteu o pau Porque o VAR Leva muito tempo Para decidir Porque o futebol Perde a graça Porque é um absurdo Que o VAR Hoje Os torcedores Que são Assidos no futebol Chegaram à conclusão Que a maioria Dos campeonatos A maioria Dos torneios De futebol Sejam eles Copa do Mundo Seja ele Campeonato infantil Foram decididos E não houve Nenhum dolo Nisso aí Não houve Nada Que fosse Planejado Para acontecer Nenhum juiz Foi comprado Mas é óbvio Que um campo Do tamanho Do campo De futebol É muito difícil Que um homem Somente na arbitragem Seja capaz De ver todos os detalhes Então hoje Quem gosta De futebol Está convencido Que o VAR É um instrumento Altamente necessário Para valorizar Quem é realmente Campeão Não é quem faz gol De mão Não é quem faz gol Chutando o beck Não é quem bota a mão Na bola Então é esse Critério É que valoriza O verdadeiro Vencedor E isso tem que acontecer Não na eletrônica O povo tem que estar Convencido Que quem ganhou É realmente o vencedor Por que não Aperfeiçoar o sistema Por que achar Que um sistema Que começou Em 1984 Estaria Válido até hoje Sem nenhuma modificação Tem alguma coisa Que é inexplicável Esse apego A essa circunstância Do tem que continuar A mesma coisa Que eu quero que continue Não tem lógica É um pedido Que até já fizeram pesquisas E o povo brasileiro Se manifestou A favor De aperfeiçoarem o sistema O nosso sistema É bom Pois não O ministro Não tinha tanto Apego A urna eletrônica Não Ele ficou mais Apegado Quando o presidente Bolsonaro Propôs A mudança Exatamente Isso aí mostra Um partidarismo Que não deve acontecer Nesse nível Nesse nível Os julgamentos Tem que ser Absolutamente imparciais Então Vamos analisar É bom Aperfeiçoar a urna É bom Custa dinheiro Custa Mas o governo Já se comprometeu A pagar Então por que Não fazer o aperfeiçoamento Por que não dar Aos votantes A tranquilidade Não O que eu estou votando Vai acontecer Na realidade Vai para o resultado Do meu voto Então Eu não entendo muito O por que Desse apego Desenfreado A não mexer No sistema atual Eu sinceramente Até hoje Não entendi Cris General Eu queria insistir Um pouquinho mais Nessa questão Também acho Que ela precisa Ser um pouco Mais aprofundada Porque algumas Algumas palavras Que o senhor mesmo Coloca aí Voltam ao início Do programa Ao que a gente falava Dos ministros do STF Estarem extrapolando Suas funções E desrespeitando A constituição Quando o senhor Fala ali Que eles de certa forma Estavam promovendo Um ativismo judicial Não foi esse termo Mas é o termo Que se usa hoje em dia Eles foram pessoalmente Ao congresso Se reunir com líderes Partidários E aquilo provocou A reviravolta Na votação Era uma votação Já garantida Ali na comissão especial Foram trocados Os integrantes Da comissão Por deputados Que eram contra O voto auditável E a gente viu Tudo que aconteceu Depois Não seria mais Um indício Não é que eu queira Insistir de novo Na história Do artigo 142 Mas a gente vê Esse questionamento Nas ruas Não é mais um indício De que está havendo Uma falta de moderação No Brasil Em que um poder Especificamente o judiciário Está com muita força Enquanto que os outros Estão sendo subjugados Olha Cristina Eu acho que isso é óbvio Eu acho que isso aí É gritante E realmente Nesse caso Eu nem penso Em 142 Mas eu penso Que uma intervenção De um ministro Que vai Conversar Com líderes partidários Em prol Da sua ideia E Acaba provocando Essa troca Que aconteceu Entre Gente que acreditava Que merecia O voto impresso E gente que não acreditava Obviamente Ele teve uma interferência No judiciário Que não está De maneira nenhuma Prevista Em nada Em nenhum papel Em nenhum rascunho Em nada Então é realmente Isso que você falou É uma interferência Indevida Num aspecto sério E que Ficou Caracterizada Essa Esse ativismo Né No judiciário Oi general Mas no bloco anterior Inclusive o senhor Lembrou dessas declarações Do presidente Jair Bolsonaro Que tem dito que Havendo eleições Limpas Ele passa a faixa Presidencial Para quem quer que seja Mas não havendo Aí não se sabe Se terá eleições Não há certeza Sobre se haverá Eleições no ano que vem E a gente sabe Que na avaliação Do presidente Bolsonaro O sistema atual De votação Não permite O que ele considera Eleições limpas Então para ele A eleição do ano que vem Não seria limpa Diante disso Não existe aí Uma ameaça Sendo feita pelo presidente General A gente não pode ler Essas declarações Como uma ameaça Feita pelo presidente Ele colocou a posição dele Dizendo olha Se continuar do jeito que está Eu não considero Esse voto confiável Isso aí Vai ser discutido ainda Ainda tem Um espaço de tempo Para ser discutido Não é o caso De levar cada palavra A ferro e fogo Mas acho que isso Merece ser Bem discutido Bem explorado E acho que nós devemos Urgentemente Procurar o equilíbrio Nessa atitude Dos poderes Eu acho que isso aí É importante Para o futuro do Brasil Não adianta Uma obsessão De derrubar O presidente da república Isso aí Sem motivo É muito difícil De ser aceito Se houver motivo Tudo bem Nós já tivemos Dois impeachment Agora Sem motivo É difícil Aceitar E estão Esse complô Contra o presidente Da república Está nitidamente Armado Isso É muito ruim Para o Brasil Para a própria maturidade Política do Brasil Isso não deve acontecer Nós devemos Buscar a volta A normalidade Democrática Nós não estamos Vivendo dentro De uma normalidade Democrática Tivemos vários atos Que fogem A essa Estamento Constitucional Ao equilíbrio Ao consenso Nós temos Sido Temos pecado Nesse aspecto General O senhor tem Falado bastante Nessa entrevista De equilíbrio Moderação Bom senso Serenar os ânimos Isso Isso também Não deveria Partir Do presidente Bolsonaro No fim de semana Por exemplo O presidente Bolsonaro Disse que vai Ao senado Pediu impeachment De dois ministros Supremos Outro dia Também xingou O ministro Numa visita Ali a Santa Catarina Tem N exemplos Do presidente Bolsonaro Também indo Para cima Dos ministros Também não Deveria haver Uma moderação Por parte dele Olha Zanini Eu até Podia concordar Com você Mas você Imagina Um homem Que é Pressionado Ofendido Ultrapassado Em algumas Decisões Que vem de fora E muitas Vezes Atuando Essas decisões Atuando fora Dessas quatro linhas 24 horas Por dia Ele sendo Provocado Nitidamente Provocado Exatamente Para perder A paciência Se qualquer um De nós Seria capaz De resistir Bravamente Sabendo Inclusive Que há Uma Conspiração Quase Para Buscar Afastar O presidente Da república Coisa que nunca Aconteceu No país Os dois Processos De impeachment Foram amadurecidos Ao longo do tempo Foram Devidamente Considerados E agora Resolveram E outra coisa Nós Precisamos Descontaminar A política Brasileira Dessa história De impeachment Isso não é normal Num país democrático Onde os seus Presidentes São eleitos Pelo povo E começam a trabalhar Para colocar um impeachment No camarada Isso não é normal Se não houver Um bom senso Isso aí Nós vamos Ter Uma Uma democracia Um pouco esdruxo Me parece Inadequado Uma democracia Viver Planejando O impeachment Do presidente Vamos aceitar A alternância De poder E respeitar As decisões Presidenciais General Por falar Em perseguição O que o senhor Está achando Do desempenho Da CPI Da Covid Que foi também A primeira CPI Que eu vi Começar com O relatório pronto Aparecer do Renan Calheiro Está pronto Desde que ele Começou a campanha Para ser o relator Como é que o senhor Está vendo lá O desempenho desse pessoal Essa sua colocação Foi perfeita Na primeira reunião Da CPI Ela apresentou O relatório E a partir daí Ela passou a perseguir Um relatório Que estava pronto E à medida que o tempo Foi passando E não foi acontecendo Que eles previram Primeiro eles Foram muito grosseiros Com alguns dos depoentes Isso já foi caracterizado Já teve depoentes Que entrou na justiça Então isso aí Foi muito desagradável Principalmente Das depoentes Né, general? Isso Das depoentes E não vi Não sei porquê Não vi nenhum movimento feminista Se indignar com isso aí Né? Então Exato É impressionante Como o politicamente correto Muitas vezes Ele é deturpado E a gente não vê O politicamente correto Reger Todas as atitudes De determinados grupos A partir daí Começaram a querer Descobrir No governo Bolsonaro Uma corrupção Que não envolve Um distão Não houve o gasto De um real Na compra De vacina Covaxin E resolveram provar Que o governo Tinha ganho dinheiro Alguém do governo Do primeiro escalão Do governo Tinha ganho dinheiro Com a venda Da Covaxin A Covaxin Não foi comprada Então A gente tem três etapas Planejei comprar Fazendo um túnel Para chegar Para chegar ao cofre Do Banco Central Eles não estariam Planejando roubo Olha a comparação Que coisa mais Entendeu? Tem que ter muita imaginação Para fazer esse tipo De comparação Então A ideia É sempre Ser contra O governo Não tem como Ter corrupção Se não há dinheiro Envolvido Isso é uma corrupção Idiota Eu não vou nem dizer Aonde que pode acontecer Essa corrupção Que eu vou ser malhado Mas não vou nem falar Uma corrupção Completamente idiota General O senhor falou Que uma das Atribuições Da sua pasta Seria também Investigar Acompanhar Eventuais desvios De estados E municípios Dos recursos Destinados A pandemia O senhor pretende Investigar Estados e municípios Também Já que a CPI Da Covid Não está Investigando Essa parte Isso não é Uma atribuição Exclusiva Nossa Do gabinete Seguracional Isso aí não é Do gabinete Seguracional É do sistema Brasileiro de inteligência É óbvio Que desvios De numerário Desvio de dinheiro Público É uma atividade Criminosa E se eu tiver Indícios Que isso está acontecendo Eu tenho direito De colocar Equipes de inteligência Para investigar Se isso realmente Está acontecendo E se vale a pena Que essa denúncia Seja levada Ao Ministério Público Que é ele Que tem que cuidar Disso Não sou eu Que vou cuidar Não sou eu Que vou fazer Acusações E vou processar Alguém por isso Mas levantar Indícios Levar ao Ministério Público Para que ele Se aprofunde Dessa investigação Isso é perfeitamente Vário Isso aí Não tem nenhuma Ilegalidade Isso aí Isso é perfeitamente Vário General Uma das atribuições Da sua pasta É cuidar da segurança Do presidente Da república Na campanha Passada Em 2018 Tivemos Aquele episódio Dramático Da facada Que quase matou O presidente Bolsonaro Na campanha Que se aproxima Do ano que vem Que deve ser uma campanha Tudo indica Bastante tensa também Pergunta ao senhor O seguinte Primeiro Qual é o grau De preocupação Do senhor Com a segurança Do presidente Quando tiver em campanha Possibilidade de mais Um atentado Como aquele E segundo Se haverá Alguma medida Especial Que o senhor Que o GSI Esteja planejando Para assegurar A segurança Do presidente A gente sabe Que o presidente É um homem Muito informal Digamos assim Ele vai Falar com as pessoas Ele anda No meio Dos apoiadores E tudo mais Qual é O que o senhor Está pensando Nessa área Para a gente Evitar Ter novamente Um problema Como aquele Danine Eu vou confessar Para você Uma coisa Eu prefiro Não pensar Senão Não vou dormir Porque O presidente É muito imprudente Ele dá Uma sopa Danada E eu Fico muito Preocupado Porque Cabe a mim Me justificar Se acontecer Alguma coisa O episódio Da facada O GSI Não estava Ainda Envolvido Com a segurança Presidencial O GSI Ele tem 80 anos De existência E é invicto Ele nunca Aconteceu Um atentado Ao presidente Da república Quando ele Estava Sendo Segurado Entre aspas Pelo GSI Mas lógico Que Eu tenho Uma preocupação Enorme Porque ele Gosta De ir para a galera E ir para a galera É sempre um risco Porque ele Ele oferece Condições Para que Aquele atentado Da faca Aconteça Novamente O meu pessoal É extremamente Bem preparado É extremamente Dedicado Treina Exaustivamente Quando eles Não estão em missão Eles estão treinando Isso é Um fator De segurança É um fator De adestramento De procedimento Nas atividades Mas obviamente A gente fica Preocupado Com O excesso De exposição Mas eu não vou Isso aí Nos Estados Unidos Por exemplo A segurança tem Uma autoridade Muito grande Sobre os passos Do presidente Aqui é diferente E no caso Do presidente Bolsonaro Ele é rebelde Ele é inquieto Ele é impetuoso Então A gente se acostumou Com isso Eu tenho Realmente Uma equipe Altamente preparada Eu não estou dizendo Que não possa acontecer Mas Não é fácil Acontecer Exatamente pelo grau De preparo Da equipe E porque Ao longo Desse tempo Que nós estamos Acompanhando As atividades Do presidente A própria segurança Já aprendeu Muita coisa Então Eu estou Torcendo Para que esse Aprendizado Continue a ser Eficaz Mas Dado o clima Dado o clima De tensionamento Que nós vivemos Hoje no Brasil Dado todo esse ambiente Que a gente tem Discutido aqui O senhor acha Que está mais Perigoso Vai ser uma campanha Mais tensa A de 22 Com relação A de 18 Por exemplo Eu não tenho dúvida Quanto a isso Não Independente Dessa situação De maior tensão Menor tensão Naturalmente A exposição Do presidente Em algumas situações São realmente De alto risco Elas são preocupantes Mas nós não vamos Controlar o espaço Do presidente Nós vamos procurar Cada vez mais Sermos eficientes Sermos efetivos E quando nós podemos Nós Eu converso com ele Presidente Olha isso aí Está muito puxado Não sei o que Evita fazer isso Que é muita sopa Às vezes ele concorda Às vezes não concorda E de vez em quando Ele usa aquele termo Famoso E vamos lá Vamos em frente General Muita gente Ainda insiste Em comparar E enxergar No exército Nas forças armadas As mesmas Forças armadas Que existiam Em 1964 Eu me espanto Com isso Porque eu acho Que o exército Mudou muito Mas quem entende Disso é o senhor Naquela época Havia por exemplo Os militares anfíbios Eles eram políticos Ocupavam cargos políticos Governo de estado Por exemplo E depois voltavam Ao comando de tropas Hoje não existe mais Eu conheci o senhor Quando o senhor Quando o senhor Comandava Há mais ou menos Uns 15 anos Quando o senhor Comandava O exército Na Amazônia E falamos sobre isso O senhor já me dizia Naquela época Que o perfil Sócio-econômico Do exército brasileiro Do soldado Brasileiro Também ia mudando Não havia mais Aquelas famílias Não há mais Aquelas famílias De militares Tradicionalíssimas A nobreza militar Que o exército Hoje os oficiais Tem origem Mais humilde Digamos assim São de famílias pobres Refletem Esse caldeirão racial Que é o Brasil Como é que o senhor vê? Tem alguma semelhança Entre o exército de 64 E o que existe agora? Não O exército de 64 Eu posso falar um pouquinho Abalizadamente sobre isso Porque eu vivi A contra-revolução Como quiserem chamar Eu vivi na minha casa Na minha casa Eu dormia no sofá Que tinha essa parte de baixo Para colocar roupa de cama E no sofá que eu dormia Essa parte da roupa de cama Era de hina e granada Hina é uma metralhadora E granados Naquela época Esses Esses movimentos Eram muito Muito mais frequentes Nós tivemos Jacaré à canga Nós tivemos Aragarças Nós tivemos Várias Revolta de sargento E com a subida do castelo branco Ao poder A grande providência Que o castelo tomou E isso vai ficar Para a história Do Brasil Foi despolitizar As forças armadas Ele conseguiu Fazer das forças armadas brasileiras Forças não politizadas E completamente Alheias Ao partidarismo político Isso continua Isso continua hoje As forças armadas brasileiras Não tem partido político Elas são absolutamente Apolíticas E Tem certeza Que Não devem ser Politizadas Não devem abraçar Candidatos Não devem abraçar partidos Elas são forças Que trabalham Dentro do que prevê A constituição Defesa da pátria Atividade E Hoje São muito mais Empregadas Em atividades Extracurriculares Do que eram na época Mas isso Faz parte Dessa Dessa evolução Do exército O exército Hoje Constrói muito mais O exército Participa De distribuição De água No nordeste O exército Tem hospitais Montados Em navios Na Amazônia Da Marinha Que percorrem Todos os Praticamente Todos os Grandes Rios Da Amazônia Levando assistência Para a população O exército Trabalha Em garantia Da lei Da ordem Tem uma série De missões Que são Típicas De polícia Então O exército Hoje é muito Mais versátil Trabalha Em missão De paz Do que era Antigamente E Há político Graças a Deus Graças a Deus Há político Agora São as críticas Sim Alô Oi general É a Cristina Eu queria só Seguir nessa linha Do que o Augusto Perguntou Mas Porque os críticos Do governo Insistem Que há muitos Militares No governo E dizem Que isso é um risco Isso seria um sinal De que os militares Querem voltar Ao poder Naquele mesmo Contexto De 64 Há sempre Essa tentativa De trazer De trazer 1964 Para o século 21 E há de fato Muito mais Militar No governo Do que em governos Passados Por motivos Óbvios Nós temos um Presidente Que vem Da carreira Militar Então Como combater Esse discurso E essa argumentação De que os militares Estão de novo Tomando o poder E teriam intenção De continuar No poder Isso aí não é verdade Saíram Algumas Cifras No jornal Que são Cifras Que foram Mal orientadas Por gente Que não conhece Da onde Vêm esses números E Acusaram Que o governo Hoje tem 6 mil Militares Do governo Então Isto Não é verdade Nós temos Aqui No gabinete Segurança institucional Cerca de 1.200 militares E são funções De natureza Militar Aqui O camarada Pode ficar 6, 8 anos Aqui Não é comum Mas pode ficar Outras funções São também Exclusivas De militares Então nós Não temos como Reduzir Esse efetivo Porque são Funções De natureza Militar O Ministério Da Defesa Ele é totalmente Quase preenchido Por militares São funções Cuja especificação No quadro de funções É destinada A militares De carreira Além disso Nós tivemos 2.500 militares 2.800 militares Desviados Para o INSS Para poder trabalhar Para atualizar A situação Do INSS São militares Que foram buscados Na reserva Para trabalhar E nisso Mas não são Militares Da ativa Não são militares São militares Que já estavam Na reserva E que tinham Condições De ajudar Na modernização Do INSS Então na verdade O que pode ter aumentado E realmente Deve ter aumentado É que houve Ocupação De cargos De natureza Civil Por militares Da reserva Porque Muito mais Militares da reserva Nessa situação Que o militar Da ativa Está previsto Em lei Que se ele For cumprir Uma atividade Civil E for da ativa Ele tem Dois anos Para ficar Nessa função No final De dois anos Ele vai escolher Ou eu continuo Com a minha função De natureza Civil E peço Transferência Para a reserva Ou eu volto Para a carreira Militar Eu volto Para a minha Atividade militar Houve Naturalmente Mais ministros Que tem origem Militar E aí A Cristina Está certa A origem Do Bolsonaro É militar Ele trouxe Alguns militares Que ele conhecia Do tempo dele De oficial do exército Mas nada demais E o que é preciso Que haja um entendimento Da própria sociedade É que os militares Passam um longo tempo Da sua carreira Estudando As custas Do dinheiro público Eu por exemplo Estudei Quase 20 anos Da minha vida Em colégios Militares Colégio militar Colégio militar Academia militar Curso de aperfeiçoamento De oficiais Mais dois anos Curso de estado Maior do exército Mais dois anos Curso de estratégia Mais um ou dois anos Então isso tudo somado Vai talvez há 20 anos Talvez há 20 anos Que eu tive o meu estudo Patrocinado Pelo dinheiro público E eu posso devolver isso Em experiência Em conhecimento A nação Então o fato de aproveitar Militares militares Vice-presidente de repente Parece que está vaga Essa cadeira Para a campanha Do ano que vem Não Eu já tive Essa chance A minha história De candidatura Vice-presidente É interessante O dia eu conto Para vocês Pode contar agora Somos todos ouvidos Agora não vai na pena É longo Não dá nem a introdução Não dá nem a introdução Mas por que não General Por que o senhor Não se candidataria O que afasta o senhor De uma eleição Por exemplo Não Eu acho que Que o presidente Precisa Qualquer presidente Precisa ter Olha Quer ver os modelos Que eu conheço Assim de vice-presidente Um homem que era Ele parece que Nasceu para ser Vice-presidente da república Vice-presidente da república Marco Maciel Era um homem assim Incontestável Outro que foi Um exemplo Assim De postura Como vice-presidente Foi o próprio José Alencar Ele foi Absolutamente Ele cumpriu Tudo que está escrito Nos mandamentos Do vice-presidente Eu não sei se eu tenho Essa E o general Mourão Não O general Mourão É um homem que Eu tenho amizade Pelo general Mourão E Eu acho que ele Não merece Esse comentário Eu não posso fazer Por motivo Sentimento Mas ele não é Esse figurino De Marco Maciel Está longe disso Não Ele coloca algumas Posições dele Mas é um tal negócio São posições Que não chegam A ser Um Posições Absolutamente Radicais Mas Poderiam ser evitadas Algumas delas Poderiam Mas é um tal negócio É da personalidade dele E nós vamos Nós vamos Habituando com isso Isso aí faz parte Também Desse show Da política General Mudando Bastante De assunto Eu queria saber Por que o senhor Não gosta da expressão Nação indígena Ah isso é uma boa pergunta Obrigado pela pergunta O que que aconteceu Com relação Aquele famoso Acho que é um 69 Da OIT É um troço Que o Brasil Assinou E que É um atentado Contra a soberania Brasileira Porque Uma coisa é etnia Outra coisa é nação indígena Nação indígena É claro Se você considerar Exclusivamente As palavras Nação indígena Essas duas palavras Elas não tem Uma conotação Pejorativa Nem uma conotação Perigosa Mas do jeito Que elas são empregadas Elas são empregadas Propositalmente Para criar o conceito De nação indígena E na Nesse documento Acho que é OIT 169 Da OIT Convenção 169 Da OIT É Então Essa convenção 169 Da OIT Ela diz Que Os índios Fala em etnia E fala Em nação indígena Que as nações indígenas Têm direito A ter seu próprio governo Estabelecer A sua maneira De Eu não sei exatamente O texto Mas o texto Quer dizer o seguinte Por exemplo Se Os Yanomamis Que tem um extenso Território Que começa Em Roraima Pega a parte norte Do Amazonas Termina lá na cabeça Do cachorro É um território Muito grande Se amanhã Os Yanomamis Se intitularem Como nação Elegerem alguém Para ser O seu governo E disserem Que são independentes A partir de agora E três países Que sejam Filiados A ONU Reconhecerem Essa nação Nós vamos ter Sérios problemas Então eu acho Que isso é um exagero De liberdade Os indígenas São brasileiros Eles não são Nação Caiapó Não são Nação Yanomami Não são Nação Lá Como é Aquela Do Ouro lá Do Eldorado Dos Carajás Então Essas nações Elas na verdade Elas não existem Elas são Etnias Que são donas Do território Brasileiro Eles são Brasileiros Então eles são Subordinados As leis brasileiras E eles precisam Entender Que são brasileiros Isso é um perigo Muito grande Eu vivi o problema Eu cheguei Numa comunidade Indígena No norte De Roraima Fui lá Exatamente Que eu tinha acabado De chegar na Amazônia O comandante Da Comandante Da Aéreo Regional Era o então Brigadeiro Xavier Que era meu amigo Desde o colégio militar E me falou Helena Vamos dar uma olhada Lá em No norte De Roraima Que tem duas Pequenas localidades Lá Que está havendo problema E o Senador Mozarino do Cavalcante Acusou De haver invasão De espaço aéreo brasileiro Não sei o que Eu tinha acabado De chegar Mas eu não ia dizer Que o Xavier Que não ia Falei Vamos embora Vamos lá Pegamos um caravan Que é um monomotor Mas de muita confiança E fomos lá Chegamos lá E encontramos Numa das comunidades Tudo bem Havia duas freiras Que estavam lá Há algum tempo Estava relativamente Organizado A outra Organizado em termos Com todas as limitações De uma etnia Que está vivendo Num lugar erro Isolado Aí fomos Na outra comunidade Procuramos Os índios São muito retraídos Eles custam Se aproximar Para conversar Demoraram um tempo Se escondendo Não sei o que Até que resolveram Conversar conosco E se chegaram E nós Tentamos conversar Primeiro Em português Era o óbvio Não tivemos resposta Aí tentamos O espanhol Não tivemos resposta Aí tentamos O inglês Fomos perfeitamente Compreendidos Porque eles Que eram Imigrantes Da Guiana Que tinham passado Para o lado brasileiro E aí Vem os Eu digo sempre A esquerda escocesa A esquerda do barzinho Que resolve Todos os problemas Depois de dois UISC Dezoito anos Todos os problemas Ficam resolvidos Aí eles disseram Que Eu ouço várias vezes Comentários Não Mas o Brasil Foi defendido Na época Que o Brasil Era colônia Foi defendido Pelas comunidades Indígenas Aquela época Pode até ter Acontecido Mas hoje Esses índios Que chegaram Da Guiana Que são nômades E falam inglês Eles não vão Defender A soberania Brasileira É óbvio É preciso Precisam ser Educados Precisam ser Convencidos Que estão no Brasil Que a partir de agora Eles terão que adotar A nacionalidade brasileira Ou então voltar Para a Guiana Porque Nós não podemos Aceitar Que cidadãos brasileiros Não admitam A nacionalidade brasileira E achem Que vão ter Um território Que vão dizer Qual é o regime De governo Como é que eles vão Se constituir Politicamente Isso não é aceitável Porque o indígena Ele tem que ser Integrado A sociedade brasileira Preservar sua cultura Lógico É fundamental Tem que preservar Seu idioma Fundamental Isso é muito importante Para cada uma Das etnias Mas eles tem que se convencer Que são índios Brasileiros Vivendo em território brasileiro E são muito bem vindos Desde o descobrimento Então eles são Fundamentais Para essa nacionalidade Brasileira Perfeito General Temos cinco minutos É uma perguntinha rápida General O senhor teve Covid Queria perguntar Para o senhor O seguinte Primeiro o senhor Se vacinou Já tomou As duas doses Contra a Covid Enfim Da vacina E se o senhor Recomenda Que as pessoas Se vacinem E se o senhor Sabe se o presidente Bolsonaro Vai finalmente Se vacinar Ou vai deixar Isso de lado Olha Olha eu me vacinei Quando chegou Na minha idade Eu me vacinei E Eu tenho Eu tenho Lutado muito Para que o presidente Se vacine Qual foi o argumento Que ele usou Ele usou Um argumento De caserna Ele falou Eu vou me vacinar Depois de todo mundo Por que Nós No ambiente militar Quando nós vamos Acampar Que a situação De refeição É uma situação Especial A gente Leva a refeição Faz no campo Tem uma linha De servir Por tradição O comandante É o último A servir Ele não Ele não Entra na frente Comandante E os oficiais São os últimos A servir Por que? Para dar um exemplo Para ser um incentivo Para o militar Saber Não O comandante Vai ser o último A comer Vai comer a mesma Comida que eu E isso é É uma tradição No meio militar A mesma coisa Do paraquedas Não tem paraquedas Do comandante Da brigada Paraquedista As paraquedas Ficam todos Um monte de paraquedas Dentro de um estabelecimento Que tem o apelido De baiuca E ali ficam todos Os paraquedas Dobrados Pela companhia Pelo batalhão De manutenção Dobragem de paraquedas Não tem paraquedas Do comandante Você entra lá E pega o paraquedas E aquilo é um grande exemplo Porque todos Estão em igualdade De condições Todos podem ter Uma pane No paraquedas Independente De quem seja E isso é uma questão Únicamente sorte E quando acontece Um incidente Com paraquedas Aquela Aquela Aqueles paraquedas Que já estão dobrados Eles são usados Por esse batalhão De dobragem De manutenção De paraquedas Pelo ar São colocados E salvo Com esses paraquedas Para provar Que aquilo foi um incidente Não foi uma falha De dobragem Foi um incidente Então ele quis dar Esse exemplo E disse que vai se vacinar No final Eu estou dando uma corda O meu grande parceiro Nessa história É o Fábio Farid Também cobra do presidente Presidente se vacinar Eu vou me vacinar No fim Não sei o que Eu estou confiando Que ele vai se vacinar Acho que ele vai se vacinar General Nós estamos nos momentos Sinais do programa Eu queria perguntar O senhor o seguinte Quem Lê O noticiário Ou ouve Ou Vê O noticiário jornalístico Fica com a sensação De que o Brasil Está vivendo Uma crise gravíssima Há um golpe Em andamento É preciso Defender a democracia Eu queria saber Como é que o senhor Que está no coração Do poder Dorme O senhor dorme bem O senhor está preocupado O que é que o senhor diz Olha Eu além de estar No coração do poder Eu tenho sob minha responsabilidade A segurança Do presidente Do vice-presidente E dos seus familiares Então eu era para não dormir Mas eu durmo tranquilamente Que eu acho Que o governo Tem feito um trabalho excepcional Pode ser melhor Se nós não tivéssemos Que enfrentar A pandemia O Brasil hoje estaria voando Como fala o Paulo Guedes Hoje nós estaríamos voando O Paulo Guedes anunciou Que nós íamos ter Um crescimento em V Muita gente não acreditou Nós estamos tendo Uma retomada em V O que é que tem preocupado Muito o governo hoje? A inflação O presidente comenta isso Todo dia Nós precisamos Controlar a inflação A inflação Nós precisamos Controlar Imediatamente E o mais Com a maior eficiência possível O preço dos combustíveis É outro problema sério O presidente fala isso Quase diariamente E hoje eu estava lendo Um artigo sobre O presidente E o Paulo Guedes As discussões entre eles Eu já presenciei Várias E fico ali De Eu fico ali De cachorro na canoa Sabe como é Cachorro na canoa Senta Nem late Então o cachorro Fica latindo Fora da canoa Ele entra na canoa Fica quietinho Eu entro na reunião lá Muitas vezes o presidente Me convida Eu vou para a reunião Pessoal da economia Eu fico quieto Que nem cachorro na canoa E as discussões São as mais abertas possíveis Graças a Deus Nada que é falado ali Não é discutido É discutido amplamente O presidente É liberal Mas não chega nem aos pés Da liberalidade Do Paulo Guedes Mas isso é muito importante Para o país As coisas são amplamente discutidas Com muita franqueza Muita gente Que isso aí Que o presidente Já deu canelada No Paulo Guedes Não é isso Eles Eles são assuntos Eles discutem assuntos polêmicos Com absoluta franqueza E obviamente A opinião final É do presidente Porque ele é O mandatário O 01 Então ele tem que As decisões No final As que ele toma Acabam tendo que ser adotadas E o Paulo Guedes Tem sido muito Hábil Na condução Dessas discussões General Augusto Heleno Muito obrigado Pela entrevista Foi um prazer Conversar com o senhor Espero que o senhor Tenha gostado também Gostei muito Não sei como é Que está a audiência Eu fico Está ótimo Aliás eu preciso agradecer A audiência excepcional Do programa hoje A audiência é recorde Muito obrigado Então valeu a pena Está aqui a direção Me informando Mais de 100 mil Pessoas ao vivo Acompanhando O que significa Que o senhor Será visto Por mais de um milhão Já dá para ser vereador Pode pensar Pode pensar Na vice-presidência Ou vice-presidente Muito obrigado Obrigado aos participantes Eu conto para vocês A história da vice-presidência Está ótimo Vai dizer aqui Muito obrigado Aos participantes Da nossa bancada Branca Nunes Cristina Grêmio O Fábio Zanini Vitor Brau Nosso programa está disponível Em todas as plataformas Do grupo Jovem Pan Muito obrigado E até a próxima segunda Às nove e meia da noite Até lá